Hoje, dia 16 de agosto, quarta-feira, entra a lua nova, que acontece no grau 23 de Leão. Eu gosto sempre de lembrar que o mapa da lunação, lua nova e lua cheia, mas no caso da lua nova, e tudo que estiver presente nesse mapa, dá o tom de como serão os eventos importantes daquele mês, até a próxima lua nova, que nesse caso vai acontecer no dia 14 de setembro, e será lá em 14 de setembro, uma lua nova de Virgem. Vamos decifrar o que esse mapa da lunação nos aponta. Vamos lá. A lua nova de agosto se dá no grau 23 de Leão, então a primeira recomendação é tomar fôlego e dar um start, que é sempre o lance da lua nova, da partida, é um ponto de partida, um ponto zero, é para virar a folhinha do mês, e começar algo novo, com outro olhar, com outra pegada, esquecer o que aconteceu até agora, não se basear nos fatos anteriores, começar do zero, começar do branco. Agora, em Leão, isso pede entusiasmo, confiança, coração vibrante, uma pitada de prazer, nada morno, ou do jeito que tem que ser, naquela linha assim, já que tem que fazer, então tá, né, isso não funciona, vai dar errado, porque a energia não é essa. O grau da lua nova, 23 de Leão, ele faz uma belíssima aliança com o nó do norte, a 26 graus de ares. Aqui nós enxergamos com clareza absoluta o caminho, a rota que devemos seguir. Sabemos com convicção se estamos no caminho certo, e se por acaso percebemos, que enxergaremos, que não estamos no caminho certo, dá para recalcular a rota. Agora, há uma energia tensa, elétrica e disruptiva, graças à participação do irreverente Urano, no grau exato dessa lua nova. A lua nova aconteceu no 23 graus de Leão, e Urano no 23 graus de Touro. Com isso a gente vai ter muita oscilação na linha, agora é, agora não é mais. Estava programado assim, agora não está mais. O que valia até ontem, hoje de manhã, já mudou tudo, cenário é outro, quadro é outro. Não dá para antecipar, não dá para agendar com antecedência, não dá para programar em definitivo, achando que aquele assunto está encerrado. Sabe aquela situação que você está dirigindo, orientado pelo GPS, e aquela moça que fala, aquela locutora, avisa, entra em cena, em cima da hora que você tem que virar à direita, ou pegar uma entrada que está a 10 metros de distância apenas, ou a placa que sinaliza o lugar para onde você está indo, ou onde você tem que virar e entrar e pegar uma saída da estrada, está colocada em cima do lance. É um susto atrás do outro. Pois é, essa é a energia do mês. Quem já está na correria vai viver momentos do coração palpitar, de tanto que tem que acelerar o ritmo, o compasso, mais ainda. Assista naquela linha de tirar o sono. A intenção das passagens de urano é sempre, no final das contas, pressionar para você correr mais ainda. A ansiedade é fruto de duas atuações típicas de urano. Ele é o planeta associado à ansiedade e ao estresse. Tem dois componentes deles, da atuação de urano, que são geradores de estresse. O primeiro é a incerteza, naquela linha de que você não sabe até a última hora o que vai rolar e se vai rolar. Então, você não dá para relaxar, não dá para pousar, não dá para desligar, porque a gente fica assim, suspensa no ar, na expectativa de. O segundo ponto de estresse e de ansiedade gerado por urano tem a ver com aceleração. Compasso acelerado. Portanto, estresse puro. Portanto, monitore o estresse. Ainda sob essa alunação, graças a Deus, temos a lindona e liberadora energia de Marte-Urano, Marte-Trigno-Urano, destravando eventos que não saíam do lugar, não decolavam, não aconteciam. Então, aproveite e desenrole seus assuntos antes de Marte ser afogado pelas águas de Netuno, um pouco mais adiante, uns dias depois, o que tira a força, a capacidade e eficiência nas nossas ações e decisões. Agora, temos mais uma belezinha, uma belezura de configuração, de desenho, no mapa dessa Lua Nova, que é a conjunção Mercúrio-Marte, fazendo um trígono, uma linha linda para Urano-Júpiter na casa 9. Olha quanta coisa boa que esse desenhozinho forma. Vou repetir. Mercúrio-Conjunto a Marte, trígono, aliança positiva, linha azul, sinal verde para Urano-Júpiter na casa 9. Primeiro, fique ligado, ligada nas oportunidades de concursos públicos. Devem abrir um monte de concursos aí nessa época, a partir daí, né, dessa data. Esse belo desenho também beneficia viagens, cursos, provas e estudos, campanhas de marketing, assuntos ligados a comércio internacional, eventos culturais, tratos com a lei, lançamento de livros. Olha quanta coisa bacana. Legenda Adriana Zanotto